Eu vi o anjo do Senhor A senhora congregação Quem pode abrir a boca para agora? A minha alma se enregojou Porque ele tinha uma espada de fogo na mão A minha alma se enregojou Porque ele tinha de pé, igreja Eu vi o anjo do Senhor Eu sou o anjo do Senhor Eu sou o anjo do Senhor Eu sou o anjo do Senhor A senhora congregação Eu vi o anjo do Senhor Eu sou o anjo do Senhor Bateando na congregação A minha alma se enregojou Porque ele tinha uma espada de fogo na mão A minha alma se enregojou Porque ele tinha uma espada de fogo na mão Eu vi o anjo do Senhor 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 Amém. 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 Tu tá cansado, tu tá cansado, eu já tava pelejando um tanto pra boa, já que nesse lugar, você que ficou até o final tem que me tocar pra vocês, tem panquete pra você, meu irmão?